Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso segundo episódio aí da base sem logística né sem logística planetária né claro né sem logística não tem condições bom eu já fiz aqui a as três anteninhas já para carregar o Icarus e deixa eu ver tá acabando meu combustível deixa eu colocar mais um pouco aqui eu preciso liberar algumas pesquisas agora né para dar continuidade que a gente fez no episódio passado então vamos lá pesquisa que eu vou liberar vai ser thermal power aqui já fez então já posso queimar carvão direto aqui no nesse cara aqui vamos liberar armagenagem de líquido também né porque já já vou começar a mexer com petróleo eu acho que é interessante ir primeiro com petróleo para liberar já as as pesquisas é acho que é petróleo e aí já libera a pesquisa vermelha e aí depois eu dou continuidade aqui por exemplo no motor e aí depois o motor magnético né para o motorzinho verde e deixa eu ver mais para cima aqui que a gente pode um acho que o aço é mais importante primeiro né peraí não peraí aço é que não dá para mudar aqui agora deixa eu tirar aqui o petróleo ó e o motor aí e aí eu vou para o aço certo depois do aço liberar o carvão aqui também não consigo fazer a pesquisa vermelha sem esse esse grafite aqui então libera ele também depois já mexer com a parte da é verdade a fundo fundação liberar aqui 400 é meio caro aqui já seria a segunda parte da logística né que agora não tem mais a esteira verde aqui ela tá aqui ó a esteira verde já com o sórter mk3 deixa eu ver bom eu vou pular ela vou fazer essa aqui já tá né na sequência e agora sim vamos para o petróleo do petróleo vou para matriz vermelha da matriz vermelha eu retorno para agora os motores certo para gente dar continuidade e aí com esses motores em mão eu vou para próxima logística e finalizo aqui ó que eu preciso do motor verde para fazer essa pesquisa aqui para liberar já as esteiras mk2 e dá um grauzinho aí na coisa toda já tá fazendo a pesquisa ali e vambora que que eu vou fazer aqui eu já tô fazendo a pesquisa do aço e o aço é para eu poder fabricar a parte da extração do petróleo né e também para poder fazer é a parte de das fundações muito bem só ligar a luz aqui que tá escurecendo aí agora melhorou né isso aqui ajuda bastante principalmente para gravar é eu vou fazer uma fábrica e olha eu preciso para fazer se eu não me engano cada produção de aço é uma de e de placa porque acho que é três segundos a produção mas qualquer forma eu tenho que trazer para cá uma produção de de blocos na verdade acho que são três na verdade mas vamos trazer algumas produções de bloco para cá eu já vou espetar aqui o bichão aqui ó eu já tenho termo não eu devia já fazer ali ó peraí acho que eu já posso fazer algumas aqui na mão é só de ferro tá peraí eu acho que eu tenho aqui algumas placas de ferro vacilando aqui ó tem aqui um pouquinho e aqui tem bastante aí vai ficar rapidinho de fazer fazer aqui umas dois três quatro cinco aí cinco tá bom já dá para dar um start então tá meu carvão mesmo tá ali aqui ó eu já aproveito aqui ó o encaixezinho do carvão já puxa ele para cá e para cá e dessa forma já espeta aqui uma thermal power plant aqui já para dar start na coisa toda e já começa a queimar carvão né já para pular fora das dessa brincadeira aí da da turbina de vento ó já até ficou verdinha aqui a eletricidade azul né na verdade com azul a eletricidade e aí conforme vai saindo mais desses caras aqui eu só dou uma copiada nesse aqui ó e coloco ele aqui e talvez mais um aqui ó deixa eu só puxar essa esteira um pouco mais para cá e até aqui e aí já coloca o próximo aqui ó pimba e aí eu posso sair plugando um atrás do outro aqui ele já encaixa certo não não pegou ali do jeito que eu pegou sim já pegou ali já com a os encaixos certinho eu mandei fazer quantos acabou quantos eu tenho ainda nenhum tá bom seis tá bom acho que tá bom para começar depois eu faço mais se precisar e agora minha energia deu aquela estabelecida né já fez a pesquisa do aço agora tá liberando o carvão deixa eu pegar mais um pouquinho de carvão aqui só para não não zerar no ícaro e agora sim vamos trazer os blocos de concreto para cá para fazer o aço que agora eu já posso fazer o aço não desculpa as fundações né então vou usar essa área aqui ó acho que eu vou fazer duas produções acredito ser suficiente aqui para o início não precisa ser um negócio muito complexo não é são duas aqui e aí eu coloco duas de aço aqui põe mais uma aqui na ponta dessa forma aí eu puxo um para cá e um para cá um para cá e um para cá e aí eu acho que é isso aí aqui eu coloco para fazer placas nas pontas e com a placa eu faço aço no meio certo a produção é um para um né porque são três placas mas demora três segundos e eu consigo fazer uma placa por segundo 60 por minuto aqui eu consigo fazer uma placa por segundo tranquilo e tudo se reestabelece eu botar aqui uma antena aqui faltou fazer umas 10 logo aqui já para não faz logo 20 e aí é que eu vou dar eletricidade e aí eu finalizo aqui com uma fabriqueta neste ponto será que aqui eu consigo espetar as duas nele acredito que sim daqui para cá e daqui para cá perfeito certo olha lá já está fazendo a pesquisa já agora da fundação e liberou aqui a antena liberou aí eu ponho essa antena aqui ó já começa a produzir e aí eu vou ter aço aqui já disponível e aí o que vai ser produzido aqui que vai ser o negócio de concreto deixa eu só colocar aqui mais um armazenador aqui e só para sair para cá mesmo não tendo a receita ainda e eu preciso trazer agora os blocos de concreto de lá para cá e aí já vou pegar esse concreto aqui levar para lá já talvez eu faça mais um é mais uma fabricação de concreto que gasta bastante para fazer a fundação e puxar essa esteira mas para cá talvez até aqui e aí eu espeto esse cara aqui eu tirar esse aqui aí eu puxo para cá e coloco aqui para fabricar concreto e ele entra aqui junto com esse filha da mãe não tinha ficado fora e aí copia aqui e dá um espaço para cá tem que ser assim puxa para cá daqui eu espero para cá e daqui eu espero para cá tá certo e leva esse concreto para lá podem reparar que eu tô parece que eu tô fazendo a moda famosa moda caralha né mas é porque é mesmo tá aqui o bagulho é é para desenvolver logo quero chegar na pesquisa vermelha aqui até o final desse episódio tô de brincadeira não porque liberando a pesquisa vermelha gente já tá meio que encaminhado aí para o que eu quero fazer nessa série certo então não é à toa não que eu já tô indo nessa loucura aqui eu só plugar já aqui as coisas que já vai levando para lá o material que eu quero traz para cá os blocos de concreto e depois já vou começar as pesquisas já dos melhoramentos do ícaro né porque desse jeito aqui não dá não deixa eu já começar a fabricar o grafite antes que eu esqueça já tá tudo pronto lá e eu já tenho agora a pesquisa vamos meu filho é para hoje isso aí para onde é que eu levo isso aqui dá para levar em linha reta e depois virar para cá cadê dá para encaixar lá já lá direto espero que sim ah dá beleza é pelo chão mesmo deixa ele fabricar construir isso aqui agora né olha aí a energia já pingolando já ainda tem carvão tem ainda tem tá queimando vou já aproveitar passar ali reabastecer o tanque do ícaro fazer a puxada aqui que tá quase terminando a pesquisa põe aqui vamos reabastecer aqui o tanque do ícaro a energia vai desabar né porque carrega muito rápido e já mudar aqui para fabricação aqui ó pode fabricar agora aí já o grafite ó isso aí já traz para um baú né traz para cá e para cá isso já vai armazenando aí é acho que eu preciso de mais extração né aqui no carvão tá muito devagar fazer mais umas extrações aqui não em energia não vai aguentar mesmo não e provavelmente vou precisar até de mais gerador com certeza né vou precisar de mais gerador isso não é provavelmente não é com certeza consigo pegar um lugar bom aqui aqui ó aqui ó aqui tá bom e aí eu já plugo esse carvão já junto com aquele outro e já dá esse boost aí na na brincadeira aqui ó daqui para cá e daqui faltou um para cá faltou só energia né esperar até esse drone ficar rápido viu tá vendo que tá faltando carvão lá aí pronto agora vai chegar uma quantidade boa aqui de carvão para produção de energia decente ó aí já ligou tudo de novo já pegar um pouquinho desse carvão aqui já botar para queimar no ícaro o grafite né e continuar aqui minha produção que já tá quase terminando ali a pesquisa para fazer fundação que eu vou precisar de bastante fundação mas liberando a fundação já vou fabricando perdão ó terminou a pesquisa para fazer fundação just in time né porque já vai chegar lá já ali agora os blocos de concreto e já tá fazendo a pesquisa para extração de petróleo então o que eu vou fazer eu já vou pegar esse aço que tá aqui para mim antes dele vir para cá porque aí agora a produção já estarta daqui eu tenho aço para fazer o restante das construções aqui ó prontinho já começou a fabricar minhas próprias fundações já tem aqui ó certinho deixa fazendo aí né já adiantei outra coisa aqui é aí agora eu preciso do petróleo né então a minha ideia onde tem um posto de petróleo aqui perto cadê aqui ó deixa eu liberar aqui para visualizar ainda não fiz a pesquisa e esse cara aqui ó bom então se eu vou fazer ele por aqui e a esteira vai sair mais ou menos nessa posição aqui então é mais ou menos nessa posição e aí eu consigo processar esse petróleo por aqui mesmo e já faço a produção da matriz vermelha e jogo para lá e aí produzindo matriz vermelha para lá eu já mando tudo para o mesmo local para fazer a pesquisa ótimo deu certinho e deixa eu só pegar ali mais fundações que eu já vou começar a livrar ali aquele pedacinho ali tem bastante e ver quanto tem aqui tem 33 acho que já dá para começar já seria mais ou menos aqui ó eu preciso de pedra né porque vai prisma na fabricação do tudo e peraí deixa eu só fazer aqui a fundação aqui ó o bulldozer aqui ó ele é meio que uma ferramenta de criativo né você pode deixa eu colocar nas configurações aqui para vocês verem aqui ó e ele tem os modos aqui dele de para pavimentar o planeta inteiro mas aqui no início aqui não dá para usar que no início aqui não dá para usar tem a forma honesta aqui né você clica aqui no honesto aqui aí você gasta terreno e e fundação só se você tiver né aí você tem várias opções aqui de cor e tal tem um monte de coisa mas ela é meio que uma ferramenta de criativo dá para usar entendeu mas dá muito trabalho ficar escolhendo os locais tal então não vou usar não vamos lá no braço mesmo talvez mais para frente eu use aqui vamos fazer o seguinte ó dá aquela economizada aqui porque eu vou fazer minha produção já de petróleo já nessa área até aqui mais ou menos assim acho que aqui tá bom é acho que aqui tá bom dá para fazer mais geradores não eu preciso ir lá pegar a pedra eu vou precisar de pedra para fazer os prisma aí ó terminou a produção do plasma refining né que é exatamente a produção do petróleo aí já vou fazer aqui um extrator ó e depois uns quatro desse aqui mas faltou é o plasma exciter né que eu preciso de pedra para fazer isso aqui por isso que tá é pedra que tá faltando ou é cobre não não é cobre não o que que tá faltando aqui vou pegar aqui um pouco de vidro que eu não tenho pegar alguns blocos de concreto para ficar na mão e um pouco de pedra aqui de dentro aí dá para fazer quatro certinho ó um dois três quatro acho que uns quatro tá bom para começar eu já liberei o manuseio de líquidos né já estou pesquisando a matriz vermelha e aí eu mando tudo para um local só que é onde eu estou pesquisando ali no momento né eu consigo deixar centralizado a evolução das pesquisas tranquilamente e aí a gente já sai desse início aqui apertado que é até a parte da produção do da matriz vermelha vai ficar aqui esse cara a extração e ficar aqui ó tá bem em cima da esteira eu acertei o local mas aqui extração e aqui deu certinho certinho tive que tirar o negócio daqui para cá já tá eletrocutado e aí tá fabricando agora as refinadoras as refinarias né na verdade e aí eu vou trabalhar com elas logo aqui na saída talvez eu de uma mexida nessa parte que eu acho que isso aqui vai me atrapalhar mas eu preciso de duas coisas aqui eu preciso desse carvão né que é grafite na verdade vou fazer esse grafite por onde eu trago ele vou trazer por aqui ó daqui para cá aí aqui eu faço as matrizes ou eu faço por trás e tiro pela frente porque aí eu dou entrada lá fazer por trás até aqui por enquanto ó já saiu uma refinaria já cabe aqui? cabe colocar ela mais ou menos aqui ó e ela vai processar o petróleo certo? e aí para lá eu vou levar o hidrogênio então aqui vai ser uma saída de hidrogênio que ela vai pegar aqui nessa lateralzinha e vai vir para cá acho que nem precisa ir para lá porque aqui eu consigo produzir nessa área aqui eu vou tirar lá o grafite e aqui eu vou tirar hidrogênio tem que tirar o petróleo ainda, calma aqui eu tiro o hidrogênio e aqui eu começo a processar ele e aí eu vou largar o petróleo por enquanto deixa eu armazenar ele, tem um armazenador aqui que eu ganhei depois da pesquisa acho que dá para pôr aqui, certo? aí eu puxo aqui ó nessa posição depois vai ficar ruim tirar o petróleo daqui né deixa eu mudar isso aqui de posição ficou ruim aqui se eu precisar depois dele fica mais fácil colocar num lugar mais acessível tipo aqui assim ó deixa eu fazer as outras primeiro vai vai mais uma aqui desse outro lado vai puxar o petróleo também daqui para cá e aqui vai puxar o hidrogênio falta quantas? falta duas ainda, uma vai fazer agora e depois eu quero laboratórios um, dois, três, quatro laboratórios e eu preciso tirar o petróleo aqui senão a coisa não funciona deixa eu reabastecer aqui o tanque do Ica boa, pesquisa do motorzinho e agora eu preciso da vermelha para dar continuidade, agora eu preciso da vermelha poderia até inverter as pesquisas aqui que já dá para fazer as outras né vamos inverter aqui deixa eu ver o que tem de pesquisa que dá para fazer na frente aqui ó é, não painel solar é, não precisa não semicondutor por enquanto ainda não borrifador também não deutério ainda não isso aqui é para fazer plástico isso aqui é para depois para ir para a parte do da pesquisa amarela né o x-ray cracking é muito mais importante não, deixa eu ir para as pesquisas básicas aqui ó então vamos liberar a parte da visualização dos veios né esse aqui eu preciso da vermelha podia colocar ela já na sequência também mas primeiro eu vou fazer as outras ó motores eu já posso fabricar é, não, isso aqui não precisa mais drones de construção não vou liberar ainda não a blueprint aqui ó, muito importante agora já dá para fazer mais dois drones, muito bom e voo né, faltou aí, dessa forma e aí por último aí sim agora eu volto lá no motor que falta que até lá eu já vou estar fazendo a vermelha já aí, pronto, melhorou só não tirei daqui o carvão né vou puxar aqui ó carvãozinho para cá horrível essa esteira pulo daqui para cá eu ponho mais um e fica tudo certo pronto como é que está meu combustível? já gastou tudo que tinha do carvãozinho vou pegar mais um pouco aqui ó para queimar no tanque do ícaro melhora um pouquinho a eficiência da queima agora vou fazer as outras duas aqui preciso de você aqui e de você aqui certo? porque agora vou repetir o processo vou só colocar aqui vou só colocar aqui uma anteninha aqui é plasma refining e puxa para o centro ué, mudei aqui? o que eu fiz aqui? ah, fiz do outro lado né plasma refining, beleza e aí aqui eu puxo o hidrogênio para dentro hidrogênio e hidrogênio e vou tirar esse óleo esse óleo diesel esse petróleo refinado para cá deixei ele disponível aqui e depois eu vejo o que faço com ele são duas saídas né tem que puxar um por aqui daqui entra aqui e o outro eu puxo pelo outro lado daqui aqui para cá dessa forma e aí agora é só tirar o petróleo para voltar a produção normal aqui que está parado né porque está engasgado aqui aqui é petróleo aqui é petróleo aqui é petróleo e aqui é petróleo pronto, agora eu já começo já a guardar petróleo estou armazenando petróleo desse lado aqui aqui já está funcionando então com isso eu já fico disponível aqui para fabricar a vermelha então vou fabricar ela linha reta para lá vai ter uma antena na frente mas não tem problema eu coloco ela aqui ó um, dois, três só dá para fazer três né e aqui vou fabricar a vermelha um de cada aqui para puxar já começa a fabricação e aí eu puxo uma esteira por aqui ó que vai finalizar entrando ali na pesquisa até aqui eu não preciso mexer em nada né do jeito que está, está bom vamos vou usar esse o MK2 daqui que ele é mais rápido a transferência e aí já leva para lá rapidão qualquer coisa eu passo mais laboratórios mas pelo visto não vai precisar não o importante é não parar a pesquisa a velocidade do começo aqui pouco importa o mais importante é iniciar a pesquisa aí ó prontinho certo? e agora é só tirar a pesquisa vermelha daqui para cá e ela já vai entrar direto lá na parte aí eu preciso fazer algum desses motores aí né por enquanto é melhor fazer na mão só falta cobre acho que falta imã né na verdade é ferro né mas aí pegando os imãs ali já quebra o galho já vamos ver se é isso mesmo é isso mesmo precisa de 60 aqui eu só consigo fazer 10 então faz esses 10 aí e pega o restante do material que falta mais 100 aqui mais 100 aqui aí ó aí 10 né 20 30 40 50 60 pronto e aí esses motores vão ser feitos na mão para agilizar a pesquisa né para o ícaro ficar mais rápido está muito devagar e aí vai enchendo aqui a minha esteira aqui ó de de pesquisa vermelha né já vai dando esse acelera aí só esperar terminar essa pesquisa dos motores aqui e já volto aí ó vai terminar a pesquisa boa mechanical frame level 1 e aí agora da continuidade agora vai gastar de novo a matriz azul ó para voltar a fabricar aí eu vou ganhar mais um drone e aí na sequência eu preciso de 60 grafite na mão deixa eu pegar ali já antes que eu esqueça madeira acho que eu já tenho o suficiente pegar aqui um pouquinho desse grafite aqui que eu não estou gastando né e madeira madeira eu já tenho 60 e carvão normal carvão normal tem nada deixa ela pegar peraí é do outro lado é aqui o carvão toda vez que eu chego perto das antenas ali a energia cai cai o disjuntor né pegar um pouquinho de carvão aqui para acelerar o processo e aí já vai estar na minha mão já para dar continuidade na pesquisa como eu falei não adianta muito eu querer forçar porque a produção é baixa né a produção aqui é muito baixa que a quantidade de hidrogênio que sai aqui ó bem na manhã ó e não tá parado ó ah faltou aqui ó faltou puxar aqui mas de qualquer maneira como é que fica a esteira ó e aí se a esteira encher aí que eu faço aí eu faço mais uma produção de matriz vermelha né ela já tá gastando ali para aumentar o meu core ó do meca aí agora vai produzir melhor a a matriz vermelha ó a energia tá pingolando provavelmente porque esses caras aqui ó não tô dando conta tá ficando alguns ali sem sem energia tá vendo sem combustível alguns estão ficando aqui dá para adiantar alguma coisa na mão desses aqui deixa eu ver se eu tenho material suficiente tem que fazer mais quatro já faz logo tá na mão 40 segundinho pô é porque eu tô trazendo muito carvão para cá para dentro ó não precisa disso tudo não pô já pode até dar uma segurada já no carvão e aí minha energia para de dar essas pingoladas ver como é que tá aqui já tá fazendo já ó aqui já deu bom já ó já encheu a o buffer entre aspas aqui né da esteira já tá cheio agora tá fabricando só lá no último e tá só armazenando então tá ótimo se precisar eu faço mais uma linha aqui de produção né para produzir mais matriz vermelha e trazer para cá e concentrar aqui a produção inicial por enquanto tá tudo indo bem porque a minha ideia aqui é a seguinte ó deixa eu atorar aí a pesquisa eu já vou pegar esses cara aqui certo e vamos começar a puxar o equador pera aí daqui o equador é aqui ó poderia começar a puxar já daqui já a minha ideia então já começando a alisar essas partes aqui ó dessa forma eu já vou tomando conta aqui da linha do equador aqui é tudo nosso até aqui tá bom tem que passar um pouquinho também na parte das árvores aqui porque aí eu vou pegando o terreno né eu preciso do terreno para poder fazer isso aqui ó senão eu não consigo cobrir o mar sem solo aqui aqui eu já começo já a brincar já só que antes para fazer isso que eu quero fazer eu quero pelo menos liberar é... cadê? esse aqui é para ver os veios no planeta inteiro né no sistema inteiro eu quero liberar isso aqui ó aqui ó eu quero liberar isso aqui porque eu quero liberar o baú grande tá? minha produção vai ser toda baseada em baús é... a ideia que eu tive ela é muito parecida com uma coisa que eu já fiz em uma série passada para fazer uma produção de motores e... e eu gostei da ideia mas eu falei putz eu não vou pegar firme nisso aqui porque depois vai vir a logística planetária e aí eu não vou precisar mais disso aqui então eu vou aplicar isso agora né porque é essa aqui que a gente não vai usar essa torre e o dronezinho aqui não será utilizado distribuição logística por enquanto não aqui já seria para entrar já na parte do amarelo né da matriz amarela proliferador parte do deutério esses aqui eu vou precisar então eu já ponho o plástico aqui na sequência depois do plástico x-ray cracking para eu poder fabricar meu próprio grafite né com isso aqui eu fabrico meu próprio grafite petróleo e hidrogênio eu faço grafite e hidrogênio então sobra bastante hidrogênio e eu consigo fazer pesquisa vermelha diretamente através do x-ray cracking então você é obrigado a passar pelo plasma refining antes né voltar lá espera aí que está faltando alguns estatores eu posso fazer direto? preciso de 60 quantos eu consigo fazer? 12 muito bom vou aumentar aqui na verdade eu consigo fazer 24 né dar um pouco aqui desse material e um pouco desse material aqui aí acho que agora eu consigo fazer o resto é 24 né aí cada um ok eu faço 20 então é mais 2 só pronto 20 segundinho já está pesquisando tudo ali falta carvão bruto vai faltar carvão bruto tem algum pouco no ícaro? deixa eu tirar aqui esse aqui vai para lá vai faltar carvão bruto aqui na brincadeira deixa eu pegar nesse buffer aqui que eu fiz aí pronto já me ajuda estou ruxando o máximo que eu posso aqui a pesquisa ver o certo é ruxar amarela né por que que o certo é ruxar amarela? porque com amarelas você já entra na logística planetária por isso... cadê? é isso mesmo ou eu estou maluco? não, na interplanetária na interplanetária interstellar na verdade é a chamada aqui no jogo aí aqui eu já libero a MK4 a esteira MK4 ela mostra ali que ela transporta 72 por segundo mas ela transporta 30 30 ó 60 tá? é visual só esse 72 o jogo não permite passar de 60 nessas configurações desse mod aqui então o máximo que a esteira consegue levar são 60 por segundo tá? que seria 60 hertz né deixa eu ver aqui qual que é a situação tá terminando já ali a parte da geração do material aqui já travou porque precisa liberar aqui para a próxima pesquisa né para gastar a matriz vermelha e aí o próximo passo já seria começar a fazer as minhas fábricas de fábricas né mas isso eu já vou deixar para o próximo episódio porque aí a gente vai começar a usar grandes quantidades agora de material para poder trabalhar isso certo? e aí eu já começo as minhas linhas de produção provavelmente como é que está aqui a parte das esteiras ó já tem bastante esteira vou pegar a mão um pouquinho aqui e... só eu tentei bastante tá bom esteira eu vou usar muito, muito mas muito esteira eu vou usar nessa série aqui beleza? espero que vocês tenham curtido finalizar o episódio por aqui episódio curto mesmo tá? eu não quero me estender muito nos episódios não vamos ver se eu consigo né a gente se vê no próximo episódio valeu falou